E aí galera, o estresse de trazendo mais um vídeo de analisando inscritos aqui pro canal No vídeo de hoje eu vou estar analisando aí o P-Cycle, mano, ele que tem um caderno de 0,40 Acabou de começar no COD, então tá errando bastante coisa E pediu pra estar analisando e tá ajudando ele a melhorar aí a gameplay dele Então é isso que eu vou estar fazendo hoje E assim como lá no primeiro vídeo dessa série, galera Muitos dos erros que o P-Cycle tá cometendo, pode ser erros que você tá cometendo também Então esse analisando serve pra você que tá assistindo aí, galera Então eu curti demais o feedback do primeiro episódio dessa série Tanto que vai virar um quadro fixo aqui do canal essa série analisando inscritos E mano, quanto mais like você deixar, mais rápido sai o próximo episódio Então bora bater 500 likes nesse vídeo, geral deixa o like aí Se chegou agora, mano, se inscreve aí, eu faço vídeos e lives todos os dias Então pra não perder nada, se inscreve aí E eu fiquei tão animado com essa série que dia 15 de janeiro eu vou estar fazendo analisando inscritos ao vivo Então se quiser aparecer ao vivo no analisando inscritos Cola aí na live dia 15 a partir das 8 horas aqui no canal do YouTube mesmo Vai estar rolando aqui esse quadro ao vivo Então é isso, manos E fique agora aí com a análise E como eu falei lá no início do vídeo Ele é bem mais iniciante do que o Alfredo Que foi o primeiro inscrito que a gente fez na análise E tá com um KD bem menor também Isso quer dizer que na maioria das partes ele se sai mal Mata muito menos do que ele morre nas partidas, né Então tá tendo muitos problemas E assim como lá no primeiro vídeo, né galera A gente vai estar analisando e tá ajudando ele a melhorar aí alguns desses problemas aqui Nessa gameplay E também pode ter aqui algumas coisas que vai servir pra você Que tá tendo um dos problemas Que ele tá tendo ou vários, né Então ele falou lá no comentário que eu escolhi Que ele tá tendo bastante problema com movimentação e com mira Então vou estar focando principalmente nesses pontos E tá vendo alguns pontos que ele não conseguiu aí Tipo meio que ter a autocrítica De que ele tá errando também Então bora lá, manos Ele tá com MP40, não é a melhor arma do jogo mais Mas ainda é uma das top metas ali Só não é mais a melhor de todas Então tá com uma arma boa, não é uma arma ruim Tá com uma classe até com boa ali Pela munição que ele tá usando Então a arma dele é uma que dá pra se virar na maioria das partes E se sair muito bem, né Então ele tá indo ali pela lateral Foi tacar uma granada do nada Então aqui ele já comete um erro, sabe Tipo, mas isso daqui pode ter sido um time do KOD Porém, se ele comete esse erro com frequência Já fica aqui a dica, né Ó, ele vai dobrar a esquina Mirou Viu que tem dois caras ali? Em vez dele atirar nos dois caras Ele resolve tacar uma granada Ele vai morrer Então, tipo Nesse jogo, se você comete uma jogada errada dessa assim Você vai ser muito punido Não dá tempo de voltar, sabe Então, cara Mirou Tenta dar tiro, cara Se vê, cara Tenta dar tiro Não tenta tacar stun Granada e nem nada E agora ele tá indo pro respaldo dele Então, ó Já aproveitar que ele é bem iniciante Já tá dando a dica, mano Principal assim Pra quem vem do Warzone e nunca jogou multiplayer Ou pra quem vem de outro jogo que não seja KOD A maioria da galera que começa e tudo mais Não tem uma noção de como funciona o minimapa Como pegar as informações dele Acho que é só as bolinhas vermelhas e tudo mais Então Mas não é só isso, né A principal informação do minimapa É onde seus teammates estão Que aí você consegue com isso Saber onde os inimigos estão Como assim, né Então, se o seu time tá nascendo aqui No caso dele nascer Quer dizer que o time todo vai nascer na A Sabe? Então Se você ver que seu time tá todo ainda nascer na C Todos os inimigos vão tá nascendo por essa área Então É pra essa área que você tem que tá forçando O jogo inteiro, cara É daí que os inimigos estão vindo É pra aí que você que quer pegar mais kills Quer sair melhor Tem que tá todo momento Então O respaldo tá aqui nessa região Você vai ter que segurar nessa área aqui Próxima dessa região aqui do minimapa Como vocês estão vendo Então É isso que todos os jogadores Que jogam muito bem COD faz Eles conseguem ter essa leitura do respawn Vão lá pra área Onde os caras nascem E ficam controlando aquela área Até eles morrerem E quando eles morrem Eles já nascem E tentam chegar nessa área O mais rápido possível Então É simples, cara Como jogar COD É simples Então se você tem essa noção De saber onde tá o respawn inimigo Sempre saber pra onde você tem que ir Você vai conseguir pegar menos kills E vai tomar menos aquelas kills de costas E tudo mais Eu vou mostrar exatamente O que vai acontecer aqui com ele, né Então Como eu disse pra vocês No caso dos teammates Eles estão nascendo na C Os teammates são aliados de equipe Tá, galera Muita gente pergunta isso Eu sempre falo teammates Porque é normal pra mim Mas tem gente que não sabe Então os seus aliados da equipe Estão todos nascendo na C Quer dizer que tá todo mundo aqui na A Em vez dele ir aqui pra A Olha o que ele vai fazer, sabe Ele chegou ali na região Onde os caras estão nascendo E ele vai lá pro respawn dele De novo, sabe Ele errou a jogada O time inteiro ainda tá nascendo ali E nesse jogo Tem outra coisa que vai te auxiliar também A conseguir ler o respawn, sabe Que é O repasse de formação Ele é um perk do tier vermelho O perk mais forte de todos Que ele mostra aqui Um quadradinho no minimapa Como vocês podem ver aqui Que é onde o inimigo acabou de nascer Então isso daí Te ajuda a ter uma noção Melhor ainda De onde os inimigos nascem Então você sabe Onde os inimigos estão nascendo Pelo posicionamento dos seus teammates E com o repasse de formação Você consegue ver a hora exata Que os inimigos estão nascendo E aí você já vai ter meio que uma noção Que o cara nasceu ali E você já vai meio que ficar Ali pela aquela área No aguardo pra pegar isso aqui O sabe Então Tendo esse conhecimento De como funciona o respawn Sabendo pra onde você tem que ir E trabalhando com o repasse de formação Na sua classe Em todas as suas classes Eu recomendo usar isso Você consegue ter uma noção De onde os inimigos estão vendo Vindo muito melhor Isso vai fazer com que você Tome menos que o das costas E consiga pegar mais kills Consiga estricar mais Ficar mais tempo sem morrer E isso sair muito melhor na partida Do que se você não estiver usando isso E não souber o funcionamento do respawn Então aqui já fica a dica número 1 Que eu já vi essa gameplay E agora eu tô passando os pontos Que ele errou mais né Em que tipo Ele Dá pra ver claramente Que ele não sabe como funciona o respawn E não tá tendo essa leitura Que tem que ter no minimap Então galera Não fiquem ligados só nos pontos vermelhos Fiquem ligados onde os teammates nascem Pra ter essa noção de respawn E é claro Use o repa de formação Que isso vai te auxiliar ainda mais né Então A gente viu que ele chegou ali Na entrada do respawn Não conseguiu pegar Nenhuma kill Voltou lá pro respawn deles Cara O time dele ainda tá na cena ali Isso quer dizer que vai ter Um ou dois inimigos no máximo E ele morreu Então Tá aí Viu cara Se ele estivesse lá Na saída do respawn Igual eu tinha falado Ele conseguiria pegar muitas kills E eu já trouxe um exemplo De uma movimentação muito bem feita Que é a do Cacons Que eu falei que é o cara Que tem a melhor movimentação aí do Brasil É... Nesse mapa exato E aí vocês Querem ver a movimentação perfeita Nesse mapa Eu recomendo ver esse vídeo aqui Que eu fiz o react no canal E vocês vão ver ele fazendo Esse ponto que eu falei Sabe Vendo onde os inimigos estão nascendo E indo pra lá Todo momento Cara E ele só vem pro outro lado Da feita que ele vê Que o teammate dele Começa a nascer ali Na A Sabe Então Basicamente é isso E você vê que ele demora muito Pra tomar essa decisão Cara Você tem que ir pra lá Vai passar Agora ele já chegou Na entrada do respawn Ele tem que se manter aí Cara Nesse mapa E mano Na maioria dos mapas Vai funcionar do mesmo jeito Vai ter uma rota Geralmente são pelas laterais Esse mapa ali Também é muito fácil Ir pelo meio Então você pode variar Nas rotas Mas na maioria dos mapas Ir pelas laterais É mais fácil De atravessar Então Dica de movimentação ali É... E quando você chegar aqui Onde é o respawn inimigo Como eu tinha falado Você vai ter que segurar Essa área Se você invadir ali O que vai acontecer Mano Vai nascer muito cara Porque geralmente A galera só joga Blitz nesse jogo Então é 10v10 8b8 Então vai nascer 5, 6 caras E vai ser muito difícil De você lidar com todos eles ali Que foi o que aconteceu com ele Então cara A dica número 1 De movimentação nesse jogo é Tenta chegar onde é o respawn inimigo E fica controlando aquela área Não fica camperando ali Num lugar só Sabe Vai tipo Mata um, dois Movimenta pra outro lugar Mata mais dois Movimenta pra dentro da casa E aí fica nessa Quando tiver dentro do respawn Você fica pegando Algumas cruz E movimentando sempre Pra que o inimigo Que você matou Não volte lá Pra te caçar E já te matar E logo na sequência Sabe Então Essa é a movimentação Tenta usar as laterais do mapa Principalmente Na maioria deles Quando você chegar no respawn O inimigo Tenta controlar ele E cara Só vai pro outro lado O respawn Da feita que você vê Seu time nascendo todo ali Que é o caso agora O time dele nasceu todo ali Então você vê Que ele tá fazendo Muito aquelas corridas Erradas Que a gente fala Ele não sabe pra onde ir Ele só tá indo pra frente Sem sentido nenhum E tipo O que vem ali Ele mata Mas a maioria das gunfights Também ele tá perdendo Então Isso quer dizer que Ele não tá tendo essa leitura Não sabe pra onde ir E só tá Tipo Caraca Vou pra onde apontar Pra onde arma apontar Eu vou E não é assim que funciona Tem todo sentido Tem todas as rotas melhores E quando você chegar Ali onde eu respawn O inimigo Você tem que valorizar Essa posição Você tem que conseguir Pegar a maior quantidade De kill possível Sem morrer Que é isso Que os melhores jogadores Fazem Que os caras Que se movimentam melhor Pelo jogo fazem E principalmente Nesse code É essencial Você saber disso Porque Basicamente Todos os mapas Acho que só a shipmate Que não é isso Que não é assim Todos os mapas Vai ser isso Você se movimenta Geralmente pelas laterais Chega na entrada do respawn E fica controlando Ali aquela região Então Cara É repetitivo Eu sei que é Mas é assim que funciona É assim que dá certo Em todos os mapas Praticamente Menos a shipmate A shipmate é o único mapa Que basicamente Tem uma spaw trap doida E aí Às vezes o inimigo Nasce em qualquer lugar Então é meio maluquice demais Né galera Não tem tanto sentido Mas no resto dos mapas Todos Tem um sentido De movimentação Tem um sentido De respawn E você sabendo Controlar essas informações Principalmente Você que tá Começando o code Tendo essa informação Cara Começando a prestar Mais atenção nisso Você vai se jogar Muito melhor E é por isso também Que fica outra dica Que todo jogador de code Que já joga muito tempo Todo trajardão Ele olha pro mapa A cada milho e segundo Né Pra tá pegando Essas informações Principalmente de posicionamento De onde o seu time tá Pra ver onde o inimigo Tá nascendo Se aparecer um cara No repasse Ele já vai conseguir olhar Também E se aparecer Uma bolinha vermelha Atirando seu silenciador Ele também vai pegar Essa informação Então cara Os caras que jogam Melhor code Eles tão olhando Pro minimapa A cada mil e segundo Então é uma coisa Que você tem que treinar No início é meio difícil De pegar Eu sei Mas cara Você tem que treinar Olhar cada mil e segundo Cara Olha pro minimapa Olha pra tela Olha pro minimapa Olha pra tela É sempre assim mano Todo cara Como eu disse Que joga muito bem Faz isso E quem tá começando Tem que tá olhando Pro minimapa Pra tá pegando Essas informações Se você não sabia Dessas informações Você só olhava De vez em quando Pra pegar uma bolinha vermelha Ou outra Mas sabendo disso Cara Você tem que olhar Todo momento Todo momento mesmo Pro minimapa Pra tá pegando Tudo isso daí Que eu falei Então Já com essas dicas De movimentação Que eu passei aqui E com essas dicas De leitura de mapa Você vai ver Que treinando isso daí Aprimorando isso daí Você só vai jogar Muito melhor Morrer muito menos E pegar cada vez mais kills E agora Bora pra algumas Outras dicas pontuais Essa daí é a principal coisa Que eu prestei atenção Nessa gameplay Mas é claro Tem muito mais coisa Ele tá errando Bastante coisa Já começando Por outro ponto aqui Que é a abertura de cor Então quem viu O primeiro analisando escritos Eu falei que O Alfredo lá Ele abriu o corner Mas ele demorava muito Pra abrir o corner Aqui O Psyco Ele também olha o corner Ele sempre entra Mirada ali E tudo mais Mas ele tipo Também demora um pouquinho Sabe Ele tem que fazer O slide cancel Eu acho que ele tá fazendo O slide normal Então Toda vez ele vai dobrar o corner E ele fica agachado Sabe Tá vendo Se ele faz o slide cancel Que é Eu já vou logo dando a dica Aqui também Eu vou fazer um vídeo Específico de mecânica Pra tá ajudando isso Mas galera O slide cancel desse jogo É igualzinho do MW Então como é Você muda algumas configs Lá pra deixar O primeiro O slide só pra tocar E segundo Corrida automática Corrida tática Só de você botar O analógico pra frente Seu boneco já corre E aí o slide cancel Fica simples É só você apertar Duas vezes bola E o X no final Tem um timezinho certo Até você pegar esse time Você vai tá pulando no final Mas é rapidola Você treina um dia ali Fazendo slide cancel Bola, bola e X Se você usar outro botão É slide, slide, jump Que aí você vai fazer o slide E já sair do slide Com seu boneco levantado Você não vai sair com o slide Agachado assim E isso daí vai fazer Com que você consiga pegar As informações do corner Muito mais rápido Do que se você fizer Um slide normal Assim que você vai sair Agachado Ou se você só entrar mirado Igual tinha lá no Alfredo Pra quem assistiu O primeiro episódio Do Analisando Escritos Isso daí já fica a dica Melhor coisa pra dobrar E pegar essa info do corner É tá fazendo slide cancel E outra também É o bunny hop Que é quando você mira E dá dois pulinhos Assim galera As mecânicas do MW Pra quem jogou MW Pra quem acompanha Warzone Joga Warzone São as mesmas mecânicas Os mesmos jeitos de fazer E... Até porque é a mesma higiene Então funciona do mesmo jeito São as duas melhores mecânicas Pra tá abrindo o corner Eu gosto mais de usar o slide cancel Mas o bunny hop Eu também uso de vez em quando E cara São mecânicas que vão te ajudar Slide cancel novamente Muda a config do slide Só pra dar um toquezinho Ao invés de segurar É... Bota a corrida tática automática E aí Slide, slide, jump O bunny hop Você Usa a corrida tática Que é aquela corrida Que você levanta a arma Mira na direção Que você quer abrir o corner E dá dois pulinhos Esse daí é o bunny hop Então Eu vou fazer um vídeo Explicando melhor isso Mas Já fica aí a dica inicial Mais superficial assim Que cara São as duas mecânicas Que se você usar pra abrir corner Você vai conseguir pegar Essa informação muito mais rápido E se tiver um inimigo ali Você não vai entrar Lerdão Sabe? Muito fácil de ser matado Porque o slide cancel Você vai tá Já em pé Pronto pra já mirar E atirar nele E o bunny hop Você já vai entrar mirado Então se tiver um cara ali Você vai vir pulando Então na câmera dele Você vai tá muito rápido E aí você já vai tá mirado Se tiver o cara ali Você já leva ele E já consegue avançar Com muito mais facilidade Do que o Psy Que eu tava fazendo aqui Ou do que o Alfredo Também cometi o erro Lá no primeiro Analisando Escrito Então uma coisa que eu percebi Que quem tá começando o jogo Que tá tendo muita dificuldade Erra muito Principalmente nessa parada De checar os corners Sabe? De sempre entrar mirado E tudo mais Porque ou não entra mirado Ou entra muito lento Entra muito lerdão Sabe? Então isso daí Tudo vai fazer muita diferença Principalmente com o time to kill Extremamente rápido Desse jogo, galera Então quanto mais rápido Você for Pra pegar essa informação De se tem um cara ali ou não E conseguir avançar Vai ser melhor ainda Outra coisa que ele falou Também assim Que tipo Tá tendo problema É com relação a mira Eu não percebi muito Até porque Ele não tem muito engajamento Na partida, né galera Ele não sabe muito bem Pra onde ele tem que ir Ele não tem aquela noção Que eu falei lá De como o respaldo funciona Tá vendo? O respaldo O time dele tá nascendo todo aqui E ele tá indo pro respaldo O time dele E os inimigos estão todos Vindo da costa dele Então possivelmente Ele pode tomar tiro da costa E ele vai lá no respaldo A Pra ele perceber Que não tem ninguém Cara O principal erro dele É a movimentação E leitura de mapa Então eu vejo muita gente Também reclamando de movimentação Cara Mas não existe movimentação Se você não tiver essa leitura Do minimapa Que eu tô falando aqui, galera Porque senão Você não vai saber Pra onde você tem que ir Você não vai usar As rotas boas do mapa Pra chegar no lugar Que você tem que chegar Porque você não sabe Onde você tem que chegar Basicamente é isso Então Quem tá tendo esse problema De movimentação Muitos de vocês Podem estar tendo O mesmo problema que ele Não só de movimentação Como de leitura de mapa Cara Que é a principal coisa No open lobby de COD Se você quiser matar mais E morrer menos Você tem que ter essa leitura E quanto melhor você tiver essa leitura Melhor você vai jogar Sabe? É a principal coisa Que diferencia um cara Que já joga há muito tempo Que já tem muita noção De jogo que mata muito Do cara que tá começando Ou do cara que não joga tão bem Que não é tão tryhard Sabe? Então cara É uma coisa básica Que serve pra todos os CODs Não só pra esse E que se você tiver E você for aprimorando Com o decorrer do tempo Com o decorrer dos anos Jogando COD Você só vai jogar melhor Por isso que a maioria da galera Que tá errada já há anos Ele sempre vai estar Num nível bem parecido Com o decorrer dos CODs Porque basicamente É uma repetição de coisas É uma repetição dessa mecânica De conseguir Ter essa leitura do minimapa E conseguir jogar muito E conseguir saber Onde o jogo tá funcionando Por conta dos seus teammates Por conta de tudo ali Que tá aparecendo No seu minimapa E usando isso Na sua movimentação Pra tá escolhendo As melhores rotas É... As melhores rotas De acordo com Com essa leitura Que você tá tendo no minimapa E tá conseguindo Se sair cada vez melhor Então É o principal erro Que eu tô vendo ele cometer É esse Então cara Se ele soubesse Que o respawn inimigo Era ali Como vocês estão vendo Aqui novamente Eu tô usando a ceia Como exemplo Porque ele tá no nomination Mas cara No zona de conflito É a mesma coisa No... TDM Não vai ter bandeira Mas é a mesma coisa Então no TDM Vamos lá Eaglesnet TDM Seu time tá nascendo Aqui nessa região O outro time vai nascer Nessa região Então no caso Seu time tá nascendo Ah o outro time tá nascendo Assim Mesmo se não tiver bandeira Mesmo se for outro modo de jogo Vai funcionar do mesmo jeito Galera É assim que funciona A respawn de COD Nesse jogo flipa mais Então quando flipa É que fica mudando De um lado pro outro Mais rápido Então você tem que tá Ligado a qualquer momento Com repasse de informação E nessa leitura Dos seus teammates Sabe Então se ele tivesse a leitura Ele saberia que todo time Inimigo ia tá aqui Ele não sabia E aí o que que ele fez? Nem entrou mirado E tinha 4, 5 caras ali Sabe Então é o que eu tô falando Cara Quando você tem essa leitura É... Mano Você evita esse tipo de morte Você consegue controlar Bem melhor Naquela região ali Cara Então novamente Dando a dica aqui Nesse mapa Chegou nessa região É onde você tem que controlar Você nunca pode dar a costa Pra ir Então novamente Outra kill Que ele não tava tendo Essa leitura de mapa Então Cara O respawn tá ali Não mudou Ele nasceu aqui Desse lado Quer ver? Ele nasceu aqui Nasceu Então cara O respawn ainda tá lá na A E aí o que que ele fez? Ele chega na entrada da A E dá a costa pra A Sabe? Isso daí você nunca pode fazer Galera Você nunca pode chegar Naquela região Onde é o respawn inimigo E dá a costa pra ele Novamente ele faz o mesmo erro Sabe? Então Se você tiver essa leitura Galera É Você vai conseguir se movimentar Porque a movimentação no COD É simples Sabe? Então Uma dica aqui pra movimentação Novamente Eu vou trazer um vídeo específico Mostrando movimentações em geral No COD Explicando melhor tudo isso Explicando melhor essa leitura de mapa Mas aqui já dá pra ter uma noção muito boa E já dá pra ir aprimorando Enquanto não sai esse vídeo Tá galera? Então Cara Objetação do COD Usar as laterais do mapa É sempre bem bom Tem alguns mapas que dá pra usar ao meio Como esse Mas a maioria dos mapas A lateral é sempre o melhor lugar Pra atravessar o lugar mais safe Que você vai ter que lidar Só com um lado Só com dois lados A frente E o lado direito Claro Se você tiver sabendo Onde os inimigos estão vindo Então nesse caso aqui Se ele soubesse Que os inimigos estão vindo da A Ele só tinha que se preocupar Com a frente E com o lado direito aqui dele Que é os caras que podem vir De dentro da casa pra cá Então Você corta a possibilidade Então você deixa de Se preocupar com a costa E deixa de se preocupar Com a outra lateral Então por isso que as laterais São os lados mais fáceis E aí você vai garantir Das kills da frente E quando você chegar Na entrada do respawn Controla o respawn Então é simples galera É simples E quando você chegar Nessa região aqui Que é onde os caras Estão nascendo Você tem que estar muito atento Sempre mirado pra ali Mata um, dois, movimenta Já mirando sempre Na região da A Então sempre pega as kills E movimenta Nunca faz isso Chegou na região Onde está todo mundo nascendo E ele deu a costa novamente Então cara Leitura de mapa Ele nem é tão movimento Ele está conseguindo passar Todas as vezes Pra região Onde tem que ele chegar Só que ele não sabe Que ele tem que chegar ali E ele não sabe O que o respawn De inimigos é ali Então galera É simples cara Usa as laterais Chega ali Controla Tem essa leitura de mapa Que é a principal coisa Muita gente erra E muita gente Nem sabe como isso daqui Funciona Então porque Ninguém explica A maioria da galera Como eu Aprendeu só jogando Sabe Mas cara É uma dificuldade Que eu tive Eu tive que jogar Três anos Pra aprender isso Então eu sempre procuro Trazer essas dicas Porque eu sei a importância Eu sei que Ninguém ensina isso Então eu tento ensinar Eu tento falar Porque é um erro Que eu vejo Todo mundo Que vem de outros jogos Ou que Nunca jogou multiplayer Ou que joga multiplayer Mas casualmente Nunca se atentou E que tem um sentido Em como funciona Tudo ali dentro do COD Erra Erra muito Isso aí faz toda a diferença Na sua gameplay E na sua diversão No jogo galera Então Esse foi o Analisando Escrito de hoje Espero ter ajudado ali O P-Cycle E todo mundo que tá tendo Alguns problemas Relacionados Igual a ele né Espero que você tenha curtido o vídeo Cara se gostou Deixa aquele like Deixa aquele like Pra eu estar trazendo Mais vídeos como esse E é claro Se inscreve aí no canal Se for novo Se chegou agora nesse vídeo Pra não perder nada Com tudo diário Então é isso Valeu falou E até o próximo vídeo